A palavra para o deputado Wanderlei Macris, Vossa Excelência, falará por quatro minutos pelo seu partido, o PSDB. Senhor Presidente, senhores deputados, ainda que cada vez mais o cidadão venha se preocupando com uma vida saudável, o consumo de alimentos industrializados no Brasil vem aumentando a passos largos. Nessa realidade, em que a elaboração dos produtos alimentares passa por vários processos industriais alheios ao consumidor, é dever estatal, é dever de governo que, além de exercer a vigilância sobre a higiene do processo, fornecer à população o amplo conhecimento de todos os componentes daquele produto. Em consonância com o ideal de transparência e informação, deve-se assegurar que o consumidor seja munido com todas as informações necessárias para que ele exerça com liberdade, no momento em que ele vai às compras, e com liberdade e mais do que isso, em consonância com o seu poder de escolha, a liberdade que ele tem do seu poder de escolha, mas precisa para isso ter efetivamente as suas informações colocadas em todos os produtos. Importante salientar que a atuação legislativa já disciplina essa questão. Tanto o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, quanto a legislação sanitária, obrigam à exposição da listagem de ingredientes nos rótulos dos alimentos. Entendemos, contudo, senhor presidente e senhores deputados, que o quadro normativo pode e deve ser aprimorado em relação aos componentes que, em excesso, são capazes de comprometer a saúde alimentar da população. Inspirados na recente regulamentação europeia sobre rotulagem, especialmente no interesse público, apresentei o projeto de lei 5522, que estabelece uma informação da quantidade de nutrientes potencialmente comprometedores de uma dieta saudável, como carboidratos, sal, açúcar e gordura. Esses quatro elementos são fundamentais para que o consumidor possa ter acesso aos produtos que lhe fazem bem à saúde. Esses dados devem ser expostos de forma bastante clara e destacada. Destacada em quatro cores, com cores semafóricas, que indiquem se aqueles componentes estão em níveis baixos, moderados ou elevados. No quadro informativo, o consumidor identificará nas cores verde, se a quantidade do nutriente constante na fórmula apresentar níveis baixos dos recomendados para o consumo diário pela regulação alimentar. O amarelo, se a quantidade do nutriente constante apresentar níveis semelhantes aos recomendados para o consumo diário pela regulação alimentar. E vermelho, se a quantidade apresentar níveis superiores aos recomendados pela regulação alimentar. Com isso, senhor presidente, essa indicação de cores semafóricas é de imediata compreensão e bastante conhecida da população brasileira. Nessa segunda-feira, o programa Participação Popular, aqui na TV Câmara, debatemos a revisão dos rótulos de alimentos com a população e com representantes do Instituto de Defesa do Consumidor. Vale destacar que existem outras propostas sendo estudadas no Brasil e aqui na Casa, e que também têm a minha concordância. Para isso, senhor presidente e senhores deputados, o PL 7621 sugere que se inclua o selo de advertência na embalagem de alimentos processados e ultraprocessados que indica quanto há de excesso de açúcar, de sódio, de gorduras totais e de gorduras saturadas. Só para concluir, senhor presidente, minha dúvida é se esse modelo não cause só medo nos consumidores, como tem acontecido no Chile, ao invés de ampla compreensão de toda a população. Independentemente da paternidade da proposta, é fundamental que debatamos largamente o assunto e, o quanto antes, aproveitemos um modelo claro e eficiente que conscientize e dê direito de escolha ao consumidor. Essas embalagens que colocam de maneira expressa ao consumidor a questão do excesso de gordura trans, também do excesso de sódios e de gorduras saturadas, além do açúcar, é importante para que a sociedade e o consumidor possam ter acesso a produtos de boa qualidade. Já tive a oportunidade de debater no Panamá, em reunião do Parlatino, esse problema de saúde pública e é fundamental que aqui no Brasil tenhamos também amplos debates sobre essa questão do excesso de produtos que fazem a maior saúde. É isso que nós queremos nessa proposta, que debatamos aqui no plenário e possamos dar à sociedade brasileira uma legislação que possa protegê-lo desses produtos maléficos à saúde dos brasileiros. Muito obrigado.